Eu quero mostrar uma coisa pra vocês, tá vendo isso aqui que é um banco, senta aí Fábio, um banco, veja a proporção do banco, ele faz uma curva daqui, olha o tamanho do Fábio, senta aí Álvaro, olha o tamanho do Álvaro, sabe o que é isso? Esse negócio enorme aqui, ó, ó, é esse banco que você está vendo, é a mandíbula inferior de uma baleia azul, mas pode sentar, é isso aí, estamos sentando em cima de um dos ossinhos da boquinha da baleia azul, ok? E esse ossinho aqui fica perto das tartaruguinhas, aqui é carpa, né? Carpa, carpa, tem um tremzinho também de tartaruguinhas, tem um trem de tartarugas, ah, é, aqui, ó, uma de lá em cima da outra, hein, danadas, um trenzinho, opa, lelê, oi, estão com fome, neném? As carpinhas com fome, que coloridas, eu queria tanto ter um lago de carpas na minha casa, é, é, isso aí, olha que gostoso, então tá, estão despedindo então, acho que agora acabou mesmo, beijo criançada, tchau!